Pela primeira vez no Sem Trucos recebemos um cantor do Rap Crioulo, jovem batalhador que decidiu virar tudo do avesso e mostrar através das suas letras que entrou no meio musical para ficar. Ele tem fome de vencer e todo o power para lá chegar. Senhoras e senhores, com vocês, Vado. Nasci em Lisboa, na Amadora, vim do bairro 6 de Maio, tenho 20 anos, artista. E tu conheces Cabo Verde já? Já foste lá? Ainda não conheces Cabo Verde? Gostava muito, é o meu sonho ir a Cabo Verde. Sabe o que é que me impressiona um bocado? Os filhos de Cabo Verdeanos que nasceram em Portugal e que falam crioulo, meu. O crioulo costuma-se dizer crioulo, crioulo racharo, ok? Racharo mesmo. Eu sou filha de Cabo Verdeanos e se eu falar crioulo acho que vais desistir de dar entrevista. Não sei. Explica-me como é que foi a tua infância no bairro 6 de Maio, como é que foi a tua escola, quem eras tu quando criança? A minha infância foi um bocado boa e, na outra parte, um bocado má. Tive alguns problemas com os meus 11, 12, 13 anos. Perdi as pessoas que eu mais gostava, mas graças a Deus ganhei mais pessoas e ganhei mais população com aquilo que fui fazendo na minha vida. E quem perdeste, posso saber? Com 11 anos perdi o meu irmão mais velho e com 12 perdi a minha mãe. O que é que tu fizeste para lidar com isso? Saber dar a volta e saber lidar com a situação, ter mais forças, ter pessoas que também dão-me forças para continuar e fazendo aquilo que eu mais gosto, posso apurar muitos problemas, não pensar muito e lidar com isso como dois anjos a ver sempre a mim, a brilhar o meu caminho para conseguir um dia ser o homem do mundo, das pessoas. O homem que tu, posso dizer que já és, não é? Sim, já sou também. E com quem é que tu cresceste? Porque na casa da minha madrinha, até aos 18 anos, depois daí tive de morar sozinho. E hoje já tenho uma filha, com 10 meses. Mas tens um relacionamento estável? Sim, e tenho a minha mulher também. A tua mulher? Sim, a minha mulher, já estamos há 7 anos. Olha, muito bem. Quando foste morar sozinho há uns 18 anos soubeste desenrascar-te? Fala em termos de dinheiro, de pagar contas. Foi complicado um bocado, mas depois tentando ultrapassar as dificuldades, não estudei muito, mas fui trabalhar cedo também. Mas consegui, graças a Deus, ainda estou aqui na luta, fazer o que eu mais gosto, a música, tentar fazer disso o meu emprego e a minha vida também. Como é que ficou a escola no meio disso tudo? A escola foi complicada porque, vou ser sincero, foi uma fase muito difícil para mim. Apoio psicológico principalmente, não estou a dizer apoio financeiro nem nada, estou a dizer apoio psicológico. Receber informação, para mim já estava a ser difícil. Sentar numa sala de aula e estar a ver a professora, sabendo que não tenho muitas pessoas que eu mais queria, nesse momento, para me dar um apoio. Foi a música, foi o meu refúgio. Saí da escola, mas entrei na música. Entraste diretamente para a música ou tu chegaste a trabalhar? Foste trabalhar em algum... Já trabalhei na Telepisa, já fui distribuidor. Quando é que a música entrou na tua vida de uma forma que tu pensaste que, sim, eu quero fazer disso, o meu trabalho. Quero ganhar dinheiro com isso, é isto que eu gosto, é isto que eu quero fazer. Mais ou menos há 3, 4 anos atrás, mais ou menos. A pensar assim na minha cabeça mesmo, a pensar, levar isso a sério. Já pensava assim há muito tempo e quando comecei a tocar na música, conheci mais pessoal que estava maior na música também e já tinha mais sucesso e já tinha mais trabalhos. E comecei a fazer também mais trabalhos, a começar a seguir pessoas também que gosto também. Sempre do rap crioulo? O rap crioulo, o rap tuga, o whatever, o rap nacional e pop nacional, tudo do género. E fora outras participações que já fiz também, Kizomba, Afrotrap e vou fazendo mais coisas aí, brilhantes. Tu lembras-te da primeira música que tu fizeste? Lembro perfeitamente, foi a música para o meu irmão, tinha 11 anos, passado um ano e tal, fiz a música, gravei em estúdio e lancei a música. E já dei um show com essa música, foi a primeira vez que ganhei um prémio de 300 euros no Teatro de Lisboa e uma taça de primeiro lugar. Primeiro concerto que eu dei e o último concerto que eu dei para a minha mãe e foi a primeira música que eu fiz. Como é que tu começaste a mostrar o teu trabalho de uma forma mais profissional? Já tinha amigos, já tinha um grupo, Raiz de Gueto e Masquiasse. Sempre me apoiaram até o fim, sempre, desde o início e continuam sempre a dar mais força. E desde aí comecei sempre a querer fazer mais algo, algo de género, fora do normal e dentro do normal. Foi crescendo a minha criatividade também com a música, fui fazendo. As letras das tuas músicas, és tu quem escreves? Sim. E elas falam normalmente sobre o quê? Sobre a minha vida, pode ser também sobre a vida de várias pessoas que me rodeiam, daquilo que eu vejo na televisão, seja na sociedade, na minha comunidade, falo um pouco do tudo. Tu lanças músicas, tu tens que ir ao estúdio, tens que gravar, tu fazes videoclipes, tu tens duas mixtapes. Como é que tu fazes em termos financeiros? Tens algum apoio? Já tive apoio de vários amigos que tiveram comigo mesmo até o fim e ainda estão comigo a apoiar, sempre, com toda a força. Vou conseguindo, com vender uma mixtape, fazer um show, isto tudo vai agarrando, dali, daqui, dali, e uma ajuda aqui, uma ajuda ali. E é assim que eu faço o meu trabalho. Estamos a criar empresas agora. A primeira empresa vai ser a nossa primeira empresa. Ela vai consistir em? Criar música, criar modas de roupa e concertos e muito mais. E já agora quem é o cabeça da empresa? Somos todos, é a família. Quantas pessoas estão nesta empresa? Não sei fazer as contas, mas trabalhamos mesmo em família mesmo. A família toda ajuda para isso, crescer com amor e crescer com bom empenho. A família toda ajuda. Somos praticamente 12, 13, como disse há bocado, a família cresceu. Mais que o as. Masquiasse. Podes explicar às pessoas lá em casa que não sabem o que é que significa masquiasse? Masquiasse. É mais do que a carta das, não é? Não tem carta para explicar o que somos. E masquiasse é isso. É a força natural. Não tem explicação para essa palavra. Masquiasse. Tu podes fazer mais do que pensas em tua mente mesmo. Tens de fazer sempre mais. Sempre crescer com mais, 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 mais. Então vamos ser masquiasse. Sem ultrapassar ninguém, sem pisar ninguém. Só na nossa reta. A tentar fazer o que a gente gosta. Respeitar todo o espaço, todo o people. Mas ser sempre mais do que aquilo que somos. E em relação às tuas duas mixtapes? Tu podes falar-me sobre esses teus dois trabalhos? A minha primeira mixtape, longa caminhada. Fala um pouco de mim, da minha vida, dos problemas do bairro. Coisas que vi, conhecimento que tive. Também de algumas consequências que houve. E um pouco da minha realidade. É isso que está aqui nessa longa caminhada. E a segunda? A segunda é lições da vida. É a lição que a vida nos dá, não é? Temos de saber lidar com ela. Tudo o que eu contei, tudo o que eu passei. Do homem que está aqui hoje de 20 anos. É isso que eu tenho para dizer ao mundo. Lições da vida. Não posso desistir mais. Só tenho de seguir com mais força, mais maturidade, mais responsabilidade. Posso ver aqui lições da vida? Tens as músicas, por exemplo, a número 1, Batalhadora. Falo da minha namorada. Falo um pouco também de uma relação que pode caber entre um homem e uma mulher. De um pai e de uma mãe. Todos os dois são batalhadores. Mas principalmente para uma mulher que batalha muito também. E essa música é dedicada mesmo a todas as mulheres também batalhadoras. Depois tens a Fome, Fit, Lalas. Meu bro, o próximo ano, Lalas. É nóis. Fit, Lalas. Fome é o tema que transmitimos aquilo que vemos, aquilo que se passa no mundo. Aquilo que o mundo sente é a fome de viver, fome de liberdade, fome de expressão e de vários problemas. Fome de tudo, principalmente fome de dinheiro, toda a gente tem em sua mente, transmitimos isso nessa música. Muito engraçado isso, fome de dinheiro. Falamos um pouco também da África, sofremos muito de fome e metemos um pouco desse conteúdo nessa faixa. Depois a número 3, Ilhas Maravilha Fit, né já? Propos, mano, né já? Está junto, também foi uma faixa muito bombástica. Todas as faixas, amei, não tenho razão de queixa de nenhuma faixa, né? Gostei todas dessa também, né? Em especial, porque foi também para Cabo Verde. Um sonho de ir lá, concretizar o meu sonho um dia, é chegar lá e conhecer a minha avó. Conhecer o People também, que está a me apoiar muito. Propos, Locotira. Propos, Turo Praia. Géral, Cabo Verde inteiro, Ilhas Turo, Maravilhas. Maravilha de Cabo Verde. Maravilha de Cabo Verde. Sabe nada apanha peixe, rinca tudo mal olhar, sabe ganha tudo a quente, come bonca chupa quente, nunca tem finesse diferente. Bom ponto, não sinta por não contê-lo. Maravilha de Cabo Verde. Sabe nada apanha peixe, rinca tudo mal olhar, sabe ganha tudo a quente, come bonca chupa quente, nunca tem finesse diferente. Depois tens lição de vida. Sim. Madrugada, Michael Jordan. Michael Jordan na mic, também acreditamos que voamos. Eu acredito que um dia vou voar, como o Michael Jordan na minha música. Fiz um punchline a dizer, sou o Michael Jordan na mic. O Michael Jordan lutou muito para dar o salto e fazer o afundante. Então eu vou lutar muito na música, para tentar chegar em cima do palco e libertar o meu espírito de amor para vocês. Depois tens Old School. Voltamos a tempos atrasos, anos 90, onde o people era old school mesmo. Onde o people sentia mesmo o boom-bap. Aí está, o old school. Power Fit Baby Dog. A família na casa, MK Panastrar, todos os dias. É o power mesmo, porque nós temos de transmitir o nosso power. Por isso que o nome é Masky Ass. Temos de transmitir mesmo o nosso power. Tudo o que temos dentro, sair para fora. Cobrança do tempo, feat Soul Jazz. Um grande artista. Propsman Soul Jazz. Estamos aí. Esse foi um feat que gostei muito. Também da participação do Soul Jazz. Porque foi uma experiência nova. Tem uma história de um casal que tem vários problemas. Com o tempo vai melhorando os problemas. E é isso. A cobrança do tempo. O tempo cobra, né? Mas não sabes se é bom ou não. Mas nesse caso, é de bom. Ele vai conseguir vencer na vida. Um dia. Bless. E por último, tens virado de avesso. Eu estou a ler assim, não sei portuguesa, mas... Sim, sim, sim. Bonito. Gostei, gostei, gostei. Olha, é a primeira vez que uma pessoa lê a minha mixtape completa. E tudo com umas palavras corretamente. Lindamente mesmo. E então, virado de avesso. Vamos virar tudo ao contrário este ano. Temos muita coisa ainda. Mas vamos virar tudo ao contrário. Virar o mundo ao contrário. Para ver se muda. Se muda a mentalidade de muitas pessoas que estão a pensar mal. Se muda a mentalidade do sistema. Que faz crer as pessoas a entrar em imagens e influências. Mudar o mundo em si. Vamos virar tudo ao contrário. É isso. Agora, olhando aqui para a tua mixtape. Eu vejo aqui embaixo nomes de algumas empresas. Não é? Sim. Tu tens a CR Photo Lover. É o meu niga. O meu niga Rafa. É a empresa do meu niga. Está a trabalhar comigo nos vídeos. A madrugada. O old school. É também fotógrafo profissional. Podem adicionar na página Facebook, Instagram. Tudo aí. Meu niga. Ser Photo Lover. Nice. Depois tens o Catana Produções. Titia. Eu sou o meu compadre. O meu papá. Já ouvi muito falar sobre o Catana Produções. O que é que fazes o que com o Catana Produções? O que é que tu fazes com ele? Fazemos tudo. Com o Catana Produções fazemos tudo. De beats. Videoclipes. Gravações de vozes. Mistura. E muito mais. O meu grande Catana Produções. Muitos anos de trabalhar com o Catana Produções. Já são 5 anos. 5, 6 anos de trabalhar com o Catana Produções. Praticamente o meu início. Também começou com ele. Assim a gravar as primeiras coisas. O meu primeiro videoclipe foi com o Catana Produções. Realidade. Feed Baby Dog. Foi a minha apresentação. Entrada no grupo. Daí veio mais coisas. Mas o Catana Produções é o homem. Fez muito trabalho também connosco. É a família também. E estamos aí a fazer acontecer. Próximo, meu Catana. Depois tens aqui o I'm Too Sexy. I'm Too Sexy in Production. O homem das tatuagens. Multicultural. O homem. O homem faz tudo também. Faz tatuagens. Faz pinturas faciais. Faz piercing. Foi ele quem fez as tuas tatuagens? Sim. Algumas. Tenho aqui uma. Desculpa. Uma sequia. Aqui tatuagem no meu pai. Feito para o meu níga. Sexy. MK Panastrara. Beleza, meu níga de sexy. É nosso. Carimbaro no peito. Timor. E por último, tu tens aqui o Manjuco Vie. O meu níga Manjuco. É nóis. Meu blood. Eu ajudou desde o início. Sempre continuo a ajudar. Sentiu também que eu estava inspirado. Estava com motivação. E sempre também foi um dos nígas que eu respeitei muito no bairro. Do people que era mais crescido, né? Sim. Sempre respeitei. E ele sempre gostou também de mim. E interagindo, interagindo. A amizade sempre vai-se fazendo mais afeto. E daí estamos na estrada sempre a ajudar. A dar roupas. A promover a nossa marca também. A promover o nosso trabalho. E daí um gajo também respeita. E dá, graças a Deus, ter homens como ele também. A fazer assim. E hoje, graças a Deus, tenho uma boa loja. Steezy. E vamos crescer ainda mais. Blaise, moniga Manjuco. É nóis. Em relação aos shows. Tu dás muitos shows. Já comecei a ter alguns shows. Já dei também alguns shows. Tu tens um manager que cuida da tua carreira. Sim. Tocasse fosse. Maniga, tocasse. E em termos financeiros. Como é que funciona a tua carreira em termos financeiros nos shows? Comecei agora a ter um passo maior do que antes. Antes nos shows e as shows não me pagavam. Por exemplo. Era só uma santa e um sumo. Em shows de bairros. Já fui a uma discoteca também que não me pagaram. Mas tive de ir fazer, mostrar. Que é possível me pagares para me veres. Atuar. É isso o meu objetivo. Hoje em dia já me pagam, se for preciso, um bom dinheiro. Que já dá para comprar uma fralda para a minha filha. Já dá para comprar um litro de leite para a minha filha. Já compensa. Então quer dizer que se eu estiver na rua a ver para o ar. Não vou ter shows, não vou ter cachês para comprar uma fralda ou uma papa para a minha filha. Então quer dizer que um gajo tem de apertar mais na música. E estar mais dentro da música. Tu trabalhas muito, tu lanças as tuas músicas e videoclipes. Mas isso de vocês, acho que isso não acontece só contigo, no início de não ganharem ou ganharem pouco. Não acho que é culpa vossa? Tudo é culpa nossa enquanto metemos mão. Por exemplo, eu quero te contratar para fazer um show e tu cobras um cachê. Eu digo, não, então, mas tem o fulano ali ao lado que ele não cobra nada, então vou chamar o outro. E por causa disso os cachês nunca sobem. E se calhar vocês fazem, não estou a dizer tu, todos os teus colegas se calhar fazem pouco isso. E se calhar o povo tem que começar a ser mais duro e a meter cachês e não ir dar a suar de graça para as pessoas lucrarem de por cima. No início sempre vai-te custar um bocado apanhar o people que já está mais da frente. Mas depois, com o teu trabalho, com o teu esforço, com o teu sacrifício, isso tudo vai dependendo de como meces o teu corpo e meces o teu trabalho. Se mexeres o teu trabalho, que dê para trazer 300€, compensa. Mas estás ali a meter um trabalho só para receber 20€ ou uma sangue de um sumo. Também não julga quem faça isso, por mim não faço, mas tento fazer algo profissional, algo que uma pessoa veja que é um trabalho sério e que seja produtivo. Aí nessa parte dos shows, tu disseste que nunca foste a Cabo Verde, tu cantas rap crioulo, essas coisas fazem-me um pouco de confusão. Porque tu trabalhas, tu tens as tuas duas mixtapes aqui, tu tens os teus videoclipes, tu gravas, tu trabalhas mesmo, tu entras na cena, estás a ver? E as coisas que me fazem confusão é, como é que um artista assim, que eu acho que não são muitos, há muitos sim, mas ainda não são muitos que estão a brilhar. Como é que tu, por exemplo, nunca foste dar um show em Cabo Verde? Como é que não te chamaram ainda para ir dar um show? Essas coisas fazem muita confusão. Nunca foste convidado mesmo ou não foste porque não quiseste? Não fui convidado. Ainda não fui convidado, mas em breve espero chegar lá um dia, se Deus quiser. Isso tudo é o destino, não é? Há-te chegar o dia que pode chegar um homem e dizer, olha, tenho aqui um bilhete e tenho um palco perfeito para ti em Cabo Verde. É só armares a tua maleta e bazares. Daí já digo, graças a Deus, eu vou agradecer à minha mãe, aos meus irmãos e toda a família masquiasse. Por enquanto não ir, estou aqui na luta, a fazer, a fechar aqui dentro do cubico, fazer mixtapes, fazer feats, fazer tudo que seja possível para acontecer isso. Então, se Deus quiser, um dia. Em termos de divulgação? Como é que funciona aí? Divulgação do teu trabalho. Do meu trabalho. Comunicação social, jornais. Hoje saímos no jornal, Patinho Feio, claro. Este é o jornal que estás a dizer que vocês... Sim, 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 do Patinho Feio. Acho que não está a capa aqui. Não, está aqui, é a capa. Desculpa. Mas foi o quê? Tudo a falar só sobre vocês? Não, não, não. Esse jornal é do quê? É da onde? É, Patinho Feio, foi um... Antigo, um jornal de escola, não? Ia. Uma cena a sério. Ia. Fizeram, Jason Lee, onde foi. Foi um gajo que fez, é. Mas estás a ver? Um de skate. Um gajo de skate é que fez. Quando eu te pergunto de divulgação, eu estou a falar de jornais, de Cabo Verde, de Sapo, que gosta de divulgar. Não há nada. Sim, sim, nada, nada, nada. E sabes porquê que eu pergunto estas coisas? Porque um artista precisa de divulgação. Até eu disse isso em outra entrevista, que tu precisas de divulgação para o caso de aparecer um empresário ou alguém que tenha dinheiro e que olhe, fogo este rapaz mesmo fixe, olha, gostei da história dele, vou apostar nele, vou-lhe dar, nem que seja, mil euros, dois mil, cinquenta, cem, para apostar na carreira dele. É por isso que os artistas precisam de divulgação. Precisam de divulgação, publicidade. E isso cansa-me quando eu falo dos artistas de Cabo Verde, que podem fazer divulgação, sim, senhora, porque eu estou a fazer divulgação e ele está a fazer divulgação de mim. E eu não lhe paguei, ele não me pagou. E é tão simples quanto isso. Para o pessoal de Cabo Verde ou os Cabo Verdeanos terem artistas consagrados, vocês mesmos têm que divulgar. Tu não precisas de gastar dinheiro para divulgar. Se tens o teu Facebook ou se tens uma empresa, tens eventos, queres fazer a diferença, para de chamar sempre os mesmos. Procura mais pessoal, meu. A gente começou a fazer sem truques ontem, as pessoas que a gente está a apanhar, as pessoas que a gente está a ver, são pessoas top, pessoas com atitude. Estás a ver? Obrigada. Porque para fazer isto, não é fácil ir para a rua, ficar lá o dia todo, vir para casa dormir e já foi. É tempo. É tempo. Já vendeste CD na rua. Muito tempo. Tempo e dinheiro. Tempo e dinheiro. Vais a ver? Saindo mesmo do meu bolso. Exatamente. Ou do bolso de pessoas que estão a ajudar. As pessoas com talento não têm como ser divulgadas, porque eu tento perguntar-te sobre isso, sobre divulgação, sobre dinheiro, sobre quem trabalha contigo, porque és um artista. Vais a ver? E estás aí. E estou aí com moral para fazer. E com moral para fazer, ainda por cima com disponibilidade de se chamarem para uma televisão, porque não é só Cabo Verde. Tu nasceste em Portugal, não foi? É, claro. Sou português, não é senhora. Tem programas portugueses que passam a vida a oferecer números de telefone, liguem o 700 e não sei quantos, tem não sei quantos diva e podem parar um pouco com isso. Eu sei que ganham dinheiro, mas falem com isso e invistam, pá, nos talentos, pá. Em Portugal mesmo em si, eles não apoiam mesmo a juventude e por isso que às vezes a juventude vai para a criminalidade. Tens de ter apoio e principalmente o apoio do país, se não tens apoio do país e dos teus principalmente, não vais para a frente. Exato. E depois isto que estás a dizer, a história repete-se, porque nós entrevistámos a campeã mundial de jiu-jitsu, mundial de jiu-jitsu, duas vezes. E ela disse que... Cabo Verdeana. Cabo Verdeana. Cabo Verdeana. E ela diz que não apoiam, que aqui não apoiam. E tu estás a dizer a mesma coisa, não apoiam, estás a dizer. Eu sou português, não nasci em Cabo Verde, mas tenho instinto de Cabo Verdeana e sinto como se fosse Cabo Verdeana. E sou, considero-me Cabo Verdeana também, além de ser português, mas porque também, em algumas das partes também, se calhar não respeitaram a nossa cor, não é? Sim. Mas não julga ninguém, cada qual é como é, não é? Mas é por aí. E eu acho que devíamos ter mais apoio na juventude, fala em geral. Exatamente. E depois, o pessoal, esse mesmo pessoal fica a pensar, fogo, os americanos estão 20, 30 anos à frente de nós. Obviamente. Nem precisamos explicar porquê. Porque não. Não é? Como não? Mesmo a ser. Mas pronto, nós estamos aqui a falar isto. Nós estamos 20 ou 30 anos à frente desse pessoal aí também. Sim, também. A gente já deu conta de onde é que se deve mexer para evoluir. A arte, não é? Mesmo a ser. A arte. Exatamente. Mesmo a ser. Olha, como é que o público interage com o facto de cantares em crioulo? Porque tu não tens um público só que fala crioulo. Tu tens um público português também. Público português. Interage-se bem. Porque também meto legendas nos meus videoclipes. Meto legenda. E também tenho músicas com people. Também cantei em português. Já fiz o sonho das crianças, que eu fiz no Dia Mundial da Criança, para sair. Também participou o Renato Sanches no meu videoclip. Foi uma honra tê-lo no meu videoclip. O people português já também tem aquele afeto também por mim. E eu já tenho também um bom afeto também por eles de terem gostado daquilo que eu faço. E agradeço muito e respeito. Também se deve ao facto do rap crioulo. Também das kizombas, que agora está na moda. Dos portugueses agora começarem a falar crioulo. Sim, a falar e a entender. Sim, a entender. Isso foi muito bom. Antes, há uns anos atrás, se calhar não havia isso. Se calhar não, não havia mesmo isso. E de uns anos atrás para cá, já há people que falam crioulo como se fosse eu. Tenho amigos meus, assim. E tenho fãs também, tenho seguidores que já falam crioulo e já pedem também para dar uma dica ou outra. Perguntam. O que é que quer dizer focado no ácido? Eu digo, é focado no teu trabalho. Ah, o que é que quer dizer pocado no som? Ah, mano, é o pocado no som. Já começam-se a introduzir que é quase a mesma coisa. Só que muda um bocado o dialeto. Mas é quase a mesma coisa. Já só muda o dialeto e já começam a falar, a gostar mesmo da música. Isso é muito bom, agradeço muito. E fico muito feliz, muito feliz mesmo. Olha, quando eu vejo, por exemplo, os videoclipes e as músicas, eu vejo os comentários e vejo que há muita comparação entre os rappers crioulo. E uns preferem um, outros preferem outro. Eu não sei se isso se deve porque hoje em dia há cada vez mais pessoas a cantar rap crioulo. Eu queria saber como é que tu lidas com isso. Lido normal, porque faz parte, não é? Uns gostam mais de um cantor, outros gostam mais do outro, não é? E aí há sempre aquela rivalidade entre pessoas mesmo em destacarem mais um cantor do que o outro. E isso é normal, já sabe lidar com isso. E eu levo isso na boa, na bondade. Porque eu sei que é normal ter gostos entre um cantor e outro. E por isso eu ocupo e prometo naquela cena, já, isto é melhor do que este. E se calhar às vezes um faz um som mais fedido e ele fica já indeciso. Já, isto é melhor do que este. Já, mas acontece muito. E um gajo leva na boa. Faz parte, basta que gosta de tudo, respeito. Isso é que conta. Que se queres ser artista, tens-te habituar às críticas. Tens-te habituar às críticas. Tens-te saber respeitar às críticas. E saber levá-las também, não é? Quais são os teus projetos futuros? Tenho em mente muita coisa ainda para fazer. Antes de acabar o ano. Quero acabar o ano com um bom projeto. E estou confiante mesmo nesse projeto. Vai valer a pena mesmo esperar para esse projeto. Quem és tu, Vado? Tu? Não estou a falar do rapper. Não estou a falar do que aparecem os videoclipes. Eu estou a falar de ti. Quem é este rapaz que está aqui à minha frente? O Vado. O Vado é um gajo beida sorridente. Sempre a sorrir. Sempre a sorrir. Estou sempre a sorrir de qualquer coisa. E sou muito simpático. Gosto de fazer amizades. Além disso, tenho o meu lado muito make também. E tenho o meu lado também forte. Que é o lado mesmo do batalhador mesmo. E assim todos os dias isso quando acordo. Esse é o Vado. O verdadeiro Vado. Agora vamos passar para a parte 100 truques. Onde eu vou-te dar umas questões. E tu vais pensar aquilo que tu sentes do fundo do teu coração. E vais responder aquilo que tu quiseres. Pode ser. O que é que tu ainda vais melhorar? Minha paciência. O que é que ainda te falta? Me falta muita coisa ainda. Me falta bastante. Bastante. Para conseguir o que eu quero. Tu és o melhor em? Em tudo o que eu possa tocar. Um dueto de sonho. Lê do bem. Um desejo. Realizar o desejo de todas as pessoas que gostam de mim. Então tens que realizar o meu. Agora eu gostava que tu mandasses um recado para quem tu quiseres. Ou para os teus fãs. Ou para quem está a te conhecer agora. Ou para quem tu quiseres. Tens a tua câmera ali. Fala o que quiseres. Posso me agitar. Sem truques. Meu people. Daqui o voice boy. Piquinote e manovado. Conto mesmo com o vosso apoio até o fim. E contem também com o meu apoio. E com a minha força na música. Até o fim. Mas que as na estrada. Obrigado a toda a família. Em crioulo também. Obrigado a toda a família. Em português. Obrigado a toda a família que está do outro lado da câmara. A ver esse momento comigo. Bless. É nóis. Obrigado a toda a gente que está a ver em português. A nós é crioulo. A nós é muito próprio crioulo. Mãe que é crioulo. Crioulo é muito bom. Crioulo é rachado. O baguio é turu que usa. Sabe para judo. Sabe para judo. É isso. É isso. Não sabe. Não sabe. Sim não. Besou-te. 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 Sim não dá. Besou-te. 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 Guardo-te. É nóis. A partir de hoje és mais um tropa. Nosso. Nosso. Assim. E agora ao peito. Ah. Está aí no dia. Simples. Esse é o truque aí. Simples não. Seu sem truques. Sem truques. É nóis. Força nisso. Gosto da tua atitude. Obrigado. Nós somos pessoas assim com atitude e nós vamos longe. Com gara. É nóis. Obrigado. É nóis família. Estamos aí sem truques na casa. Minha mana Vanessa. Uma nega. Está aí Pedro Ferro. É nóis. A rasgar a casa toda. Agora vais cantar como fizeste há pouco. Só chegou. Está bom? Está bem. Pou de escuro na casa. Upa. Upa. Aham. M.K. Ana Strada. Lição de vida. Yeah. Doze anos de idade. Tempo de inocência. Na escola com MP3. Estou curto rap e ciência. Repara. Põe a minha vivência. Um bebida maia. Que lhe era minha dica. Puto street e caracaya. Bom cap e bom tênis. Bom mochila. Ribacosta. Dado no abido. Posso tu dar uma carola que te ajuda. Muito cheio tipo perturba. Cota fadigada. Mundo e falta. Tiki chumba. Distraído. Sou com música. Se bakes. Negas fosco. Goia baby dog. Puto catacria. Hoje é festa. Hoje é festa. Discuta com minhas tropas. Qual que é o melhor rap? Ramadoras está na casa. Gangue de cabeça rijo. Boi puto. Não estou caro. Canta papa. Grupo. Ana só em grupo. Fazer distúrbio branco. Estou já no coroço. Rúnio. Mas hoje branco. Está cantando a minha música com orgulho. Deu um prop. Zé fano está misturado e junto. Reis de get six. Bicho rapacinho. Batinte na cada esquina. Adrenalina. Ponta pega na caneta. E não era chavalinho. Escreve minha primeira letra. Sem pisar no e-mail. Antes disso. Leva mais. Cinquenta em disco. Grava isso. Rap puro injetado. Hoje vira vício. Segura a barra. Barreira pisada. Mas insiste. Persiste. Inviste. Nha tempo. Te escreve. Te aprende. Fazer algo diferente. Evidente. Mante potente. Escreve banquei. Resistar um pique. Nota e manovar o mestria. Quem diria? Não está na via. La família todo em dia. Junta peça para não jogar com essa boidoria. Todo dia. Sem dormir. Sem sona. Sima radio old school. Boom back old school. Scratch old school. Sima fucking life old school. Antenna levantar. Yeah. Microphone old school. Rap old school. Mestres old school. Gramática pega. New school. Vira old school. Põe somar em prática. Hemgaba anastrar. E nós. Sem truque. Diretamente de Gap6. Novoi. Old school. Ah. Fus. Yeah. Obrigado. O. E aí Legenda Adriana Zanotto